E aí pessoal, doutor Labinas aqui, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar então sobre a paroxetina e a cetralina, quais são as diferenças. Teve um seguidor no canal lá do Instagram que falou assim, doutor, meu médico me pesquisou cetralina, mas eu tô com depressão e um amigo meu tomou a paroxetina e ficou super bem, por que eu não poderia ter tomado a paroxetina? Aí baseado nisso eu pensei, vou explicar pros seguidores então quais são as semelhanças e diferenças entre eles pra que de repente ajude aí no seu tratamento, tá? Eu vou começar falando então de qual da classe deles, como eles basicamente funcionam, depois eu vou falar dos efeitos quaterais de cada um e depois da aplicabilidade clínica e por que muitas vezes a escolha de um ou de uma, tá ok? Então vamos lá. Os dois, eles são inibidores seletivos da recaptação da cetralina, são antidepressivos dessa classe. Então basicamente a função deles, como você pode ver aqui nessa figura, eles inibem a recaptação da cetralina. Isso significa o quê? Você tá vendo que tem ali um círculo vermelho com um traço e tem um círculo vermelho maior numa estrelinha azul, né? Essa estrelinha azul, ela é um recaptador da serotonina. Significa que ela pega a serotonina, que são esses triângulos em rosa ali, pega essa serotonina e traz de volta pro neurônio. Como ela, quando o recaptador de serotonina faz isso, você diminui a serotonina nessa fenda, nesse espaço sináptico, e aí você diminui a progressão da serotonina pros outros neurônios, neurotransmissores. Então quando a serotonina, então, ela diminui, você não tem a progressão dela pros outros neurônios e os efeitos da diminuição da serotonina acabam acontecendo. Então o que esses medicamentos fazem? Quando você usa o estômago, eles bloqueiam esse recaptador, eles inibem a recaptação da serotonina, fazendo com que menos serotonina volte pro neurônio anterior, e aí aumenta a oferta de serotonina na fenda sináptica, e aí você tem uma progressão e aumento de serotonina nos níveis céricos e neuronais, tá? Essa figura aqui é do livro do professor Stahl, de psicofarmacologia. Então, isso ajuda quando a pessoa tenha mais serotonina. Com mais serotonina, ela sente melhora da melancolia, da angústia, da ansiedade, da irritabilidade, da tristeza, das preocupações, daquelas ruminações angustiantes e dos pensamentos negativos. Então os dois agem dessa forma. Só que eles têm algumas diferenças básicas do seu funcionamento. A cetralina, ela tem um perfil um pouquinho mais ativador, já em doses baixas. Então é um medicamento que gera um pouco mais de iniciativa. Já a paroxetina, especialmente nas doses menores, ela tem um efeito mais relaxante, ficando um pouco mais ativadora em doses um pouco mais altas. Mas quais são os efeitos colaterais, então, de um e de outro? A cetralina, ela mexe muito com o estômago, o intestino. Então você perceberá que nos primeiros dias de tratamento, nas primeiras duas semanas, é mais comum que você possa ter o intestino um pouco mais solto, ou diarreia, ou dor abdominal, desconforto gás. Algumas pessoas às vezes têm aquela eructação, parece que está voltando ali, ou até queimação. Mas, como eu disse, são efeitos colaterais que normalmente melhoram em poucos dias, e algumas pessoas sentem durar até duas semanas, mas eles, de modo geral, vão embora. Outros efeitos colaterais também são possíveis, normalmente são leves, como dor de cabeça, mal-estar, vertigem, sensação de que a visão está um pouco embaçada, até essa tontura. Já a paroxetina, os efeitos colaterais dela são mais sedativos, ela gera um pouquinho mais de sono, um pouquinho mais de lentificação, por isso muitas vezes você toma a dosagem à noite. Mas, além disso, ela também, por ter componentes anticolinéticos, então ela faz um bloqueio da acetilcolina, e aí é onde pode gerar essa sedação. Agora, se você tem a boca ficar um pouco mais seca, elas sentem, às vezes, um aumento de apetite, até ganho de peso, o que muitas pessoas acabam sentindo como um grande desconforto, né? Claro, aquela pessoa que perdeu muito peso na ansiedade, você ganhar peso é interessante, mas aquela pessoa que não, que já até ganhou peso por conta da ansiedade, acaba sendo um viés. Além disso, a paroxetina, ela tem um efeito, ela age mais no sentido ruim para a libido. Então, algumas pessoas, especialmente nos primeiros dias de tratamento, elas sentem um retardo na ejaculação, uma diminuição da libido, algumas pessoas têm efeitos colaterais um pouco mais graves, que teriam perda da ereção, dificuldade de ter a ereção. Isso pode ser um desconforto, mas, por exemplo, você tem aquela ansiedade com ejaculação precoce, é um remédio bastante interessante, ele pode melhorar o seu desempenho sexual. E lembrando, dos efeitos colaterais todos que eu falei, grande parte deles são leves, auto-limitados e sobem em poucos dias ou até duas semanas. Alguns podem se manter um pouco mais e você sentir que ele é grave o suficiente, você fala com o seu psiquiatra, para te ajudar, obviamente, a manejar esses efeitos colaterais. E se de repente você teve algum efeito colateral, manda mensagem aqui para mim no YouTube ou até manda lá no direct no Instagram ou na caixinha de perguntas do Instagram que eu te respondo, eu te oriento, eu explico um pouco mais para você sobre efeito colateral que de repente eu não citei aqui, tá ok? Além desses efeitos colaterais, então temos a aplicabilidade clínica, ou seja, para que cada um é usado? Então, como esse seguidor perguntou, né? Ah, mas por que me deu a cetralina e não me deu a paroxetina? Às vezes, como eu disse, a cetralina é mais ativadora, ela dá mais motivação, mais disposição, mais energia. Então, pensa naquela depressão, por exemplo, com apatia, com desinteresse, ela tem uma boa iniciativa nisso. Também é um remédio bastante interessante para aquelas pessoas que têm uma depressão psicótica, que saem um pouco da realidade, mais persecutória, é um antidepressivo bem interessante para isso. Já a paroxetina, quando tem um efeito mais sedativo, mais relaxante, imagina aquela depressão muito tão ansiosa, que a pessoa está com dificuldade de dormir. Você dá esse remédio à noite, ela pode te ajudar, ou ajudar aquela pessoa que está com uma ansiedade, até um desempenho sexual, então pode melhorar a ejaculação, ou então, e fica tão ansiosa, tão agitada, tão inquieta, ela baixa um pouco essa ansiedade também. Pensando nos efeitos colaterais, a pessoa não quer ter ganho de peso, a cetralina acaba sendo uma opção um pouco mais interessante. Já aquela pessoa que perdeu muito peso pela depressão, ou pela ansiedade, a paroxetina, ela pode ajudar nesse outro sentido também. Então, muitas vezes, no manejo clínico, vai além da propriedade do remédio somente. Tem que ter qual é o perfil do paciente para a escolha. Então, por isso que eu sempre digo aqui, ou no Instagram, que o tratamento é individualizado. Não é uma fórmula mágica, que você dá para cada um, e falar qual é o melhor deles, sinceramente. A pergunta é, qual é o melhor deles para você? E aí, com essa mensagem, eu me despeço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem para mim aqui no Instagram. Lembrando, toda segunda e quinta tem vídeo novo no canal. Um grande abraço.